Caros colegas cirurgiões bariátricas do estado do Paraná, este ano o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica será em junho. Portanto, já está na época de nos organizarmos para podermos viajar até Fortaleza. A nossa participação este ano, além de aproveitar a maravilhosa capital cearense, desfrutar dos ensinamentos que o Congresso certamente nos proporcionará, terá um outro fator de importância. Queremos trazer o próximo Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para o nosso estado. Será muito importante o empenho e voto de cada um de nós para alcançarmos este objetivo. Contamos com o vosso apoio.